A décima edição do desfile Beleza Negra será no dia 28 de julho. Este ano o evento tem uma responsabilidade ainda maior, lutar contra a discriminação. Antes de começar a desfilar, Maria nunca tinha se imaginado nas passarelas. Culpa daquele velho estereótipo que ela aprendeu a conviver desde pequena. Era sempre um padrão. Alto, magro, cabelo loiro, liso. Então nunca me vi. Quando eu recebi o convite, eu até achei graça, porque a pessoa está brincando comigo. Mas conviver com o preconceito não é o mesmo de concordar com ele, muito menos aceitá-lo. É por isso que quando a Maria e outros tantos talentos receberam o convite para o primeiro desfile Beleza Negra, deixaram os estigmas de lado. Quando realizei o primeiro desfile, eu vi que era possível realmente desfilar. Era possível mostrar a beleza de uma outra forma do que a gente é acostumado ao dito padrão, né? E a 16ª edição do desfile já tem até data para acontecer. Vai ser no dia 28 de julho, no Museu Nacional da República. O desfile Beleza Negra vai contar com a participação de 50 modelos, que vão usar looks produzidos por estilistas negros. A ideia é enaltecer a beleza, quebrar tabus relacionados a diferentes biotipos e falar de representatividade no mercado da moda. É um projeto de conscientização, de combate ao racismo. É um projeto que tem o objetivo de enaltecer a beleza do negro, inserir o negro no mercado de trabalho e trabalhar a questão da autoestima. O evento deste ano vem com uma responsabilidade a mais, lutar contra as mais variadas formas de discriminação. Isso porque, junto com a visibilidade do evento, vieram também os ataques. Uma modelo Plus, ela foi chamada de jaca, a outra modelo foi chamada de gaveto. Então, isso mexeu com a autoestima das meninas, sendo que a gente está num projeto de construção, de quebra de padrões. É triste, né? Porque o mundo da indústria da moda já é racista, já, né? E você, tipo, chegar nesse patamar, querer entrar nessa indústria e ainda sofrer ataques é uma situação chata, né? E esse não é um caso isolado. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que até maio deste ano foram registrados mais de 200 casos de injúria racial. Número maior do que o registrado em todo o ano passado. Esses ataques proferidos contra esses modelos se constituem no crime de injúria, que tem uma pena prevista de até 3 anos de reclusão. E aqui é importante lembrar o seguinte, qualquer tipo de ofensa a uma pessoa configura-se como um crime de injúria. Para Matheus, que nasceu com uma deficiência física, o capacitismo também faz parte da rotina. Mas não aqui com essa turma, que aprende junto, todo dia, a valorizar a beleza uns dos outros. Nunca me enxerguei na moda assim, até receber o convite, demorar alguns anos para citar e falar assim, gente, não tem pessoas com deficiência na moda, por que eu não posso ser o primeiro? Ou um doce. Independente da deficiência, a gente consegue estar numa passarela assim, de Brasil afora. Com certeza. Beleza. 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 Beleza.